Há tempos, Luiz Henrique estava atrás de uma chuteira nova. Conseguiu achar o que procurava e por um preço bem mais em conta por causa dos descontos da Black Friday. A chuteira começa a estar na faixa de R$ 130, R$ 150 e hoje na Black Friday está R$ 60. Muito bom. Oficialmente as ofertas desta Black Friday começam nesta sexta-feira, mas muitas lojas anteciparam a data para se desfazerem dos estoques e se prepararem para as vendas de Natal. E quem aproveita é o consumidor, nem que seja apenas para dar uma olhadinha em busca de alguma pechincha. Estava querendo ver um sofá para mim, né? Estou esperando o Black Friday para ver se abaixa um pouco. As ofertas são sempre chamativas, mas o consumidor deve ficar atento a outros fatores além do preço baixo. É preciso muito cuidado para a Black Friday não virar Black Fraude. O Procon alerta para alguns cuidados fundamentais. Pesquise sempre o preço antes da promoção começar e desconfie de descontos muito grandes. Muitas lojas podem reajustar os preços antes da liquidação para fazer abatimentos maiores. Compre sempre produtos de estabelecimentos conhecidos. Na hora de comprar, não use links enviados por e-mails. Eles podem direcionar o consumidor a sites falsos. Preste atenção no prazo de entrega, que neste período de Black Friday pode ser maior. Mas a data precisa estar sempre de forma bem visível para o consumidor. O frete faz parte do valor final. Calcule sempre o valor antes de fechar a compra. E cuidado para não pagar mais do que o habitual. E caso tenha problemas com a entrega dos produtos, o consumidor tem direito de reclamar na loja onde a compra foi feita ou no Procon. Se ele não conseguir resolver junto ao lojista, junto ao fornecedor, fazer uma reclamação junto aos Procons. Aqui em São Paulo nós temos um atendimento via internet. Existem empresas também que estão cadastradas na plataforma consumidor.gov.br que pode ser reclamada lá também. Que aí é uma interação direta com os fornecedores. E também qualquer Procon do país.